Fala, sirmes da cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Soleil e hoje algumas coisas mudaram. E não, nossas meninas ainda não se tornaram adolescentes, isso vai acontecer no próximo episódio agora de verdade, porque eu queria trazer uma coisa diferente. Elas então se tornaram pré-adolescentes e de presente as três, na verdade as quatro, foram em um salão de beleza pela primeira vez, gente, eu acho. E as nossas meninas, todas as nossas meninas mudaram seus visuais. E a nossa Solzinho, gente, está simplesmente maravilhosa e agora sim loira! Sim, Solzinho está loira, calma aí que assim, ó, dá pra ver melhor. Olha essa mulher, não é aquele loiro aberto, é um loiro mais douradinho, sabe? Ela tá muito linda, gente, que mulher maravilhosa! Na realidade, a Sol fica bonita de qualquer forma. Olha isso aqui, que perfeição! As tatuagens, gente, orgulho! Ela tá muito gata, cara, parece mãe de três? Não parece! Praticamente aqui no jogo se passaram alguns anos, o Lua tá vindo e indo pra Liaf esses anos, porque ele tem que resolver algumas coisas pendentes, não tem jeito, ele sempre precisa ir a Liaf um tempo ou outro. E as nossas meninas, como será que elas ficaram? Lembrando, as mudanças não são permanentes, vai de acordo com as épocas da vida das nossas meninas. Então, agora sim, vou mostrar pra vocês as nossas trigêmeas sereias. E se você gostar dessa série, não esquece, clica no gostei, porque assim eu sei se você tá gostando ou não, tá bom? Então vamos ver as nossas meninas pré-adolescentes. Essas são as trigêmeas sereias versão pré-adolescente. Elas estão lindíssimas! Como eu disse, a mudança não é permanente. Nossa Aurora quis pintar o cabelo de azul, a Afrodite pintou o cabelo de rosa. E a nossa Artemis Boladona pintou para um vermelhão fluorescente, um laranjão bem forte. A Artemis tá se sentindo com esse cabelo, combina bastante com ela, com essa coisa de ser irritada, estressada. Já a nossa Afrodite super amorzinho tá aqui, ó, de rosinha, bem fofa. Até a pose, gente, combina com ela, super amorzinho. E a Aurora, a Aurora é indescritível. Ela é um amor também. Nenhuma das duas é estressada igual a nossa Artemis. E o cabelo dela tá muito, muito azul. Elas queriam também pintar a sobrancelha, mas a Sol não deixou. Aí, quando elas se tornarem adolescentes, elas vão decidir se vão continuar com esses cabelos ou não. Mas estão muito bonitinhas. Como se passou alguns anos, elas se vestem um pouco diferente do que elas se vestiam. É um pouco mais estilosinho. E também, gente, o corpinho delas mudou. Elas agora têm curvas. Porque quando elas eram mais novas, não tinha curvinha nem nada. E também no jogo não dá pra ter, né? Mas agora que elas já são pré-adolescentes, o corpinho mudou. Já tem uma curvinha. E elas estão simplesmente maravilhosas. Olha isso aqui, gente. Agora eu só quero ver elas sereias. Só isso e mais nada. Nossas meninas acabaram de chegar do colégio. E eu quero fazer com que elas façam logo a lição. Porque a gente tá sem comida. E a Solzinha, ó, tá vindo agora fazer comidinha. Porque a gente realmente tá zerada. A toquinha correndo. Que bonita, gente. Solzinha tá um arraso. Tá um espetáculo. E a Afrodite tá parada pensando no Artemis. Ela vai conversar com a irmã. Ok. Vamos fazer a lição de casa, gente. Enquanto a Solzinha não cozinha. Deixa eu largar aqui a guia. E alguém esqueceu o caderno aqui em casa. Quem será que foi? Artemis. A Afrodite tá com dela? Tá. A Aurora também. Artemis não levou o caderno dela pra escola. Meu Deus do céu. Aurora, vem aqui, ó. Fazer facilmente a lição. Afrodite, fazer facilmente a lição. E Artemis também. Gente, elas estão muito bonitinhas pré-adolescentes. O corpinho todo troncudinho. Estão muito lindas. Vou deixar elas fazerem a lição. Depois elas já vão comer. Porque, ó. Estão todas com fome. Solzinho já trocou a roupa. Porque ela passou o episódio anterior somente de biquíni. E uma coisa que a Sol fez foi fazer pinturas. Olha quantas pinturas. Várias, 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 várias. Eu coloquei tudo pra vender. E eu espero que ela consiga fazer uma boa venda. Falando nisso, eu já vou abrir aqui. E eu vou colocar. Eu acho que o preço tá em 100%. Olha, vale 3.119. Eu coloquei pra vender. Aí vale 6.238. Eu espero que dê. Eu espero que alguém compre. Porque eu não fiz arranjo de flores. Fiz somente pinturas. Solzinho já terminou de fazer comida? Já, já terminou. Vou trazer aqui pra mesa porque é melhor. E a Solzinho tá conversando com a Afrodite. Aurora, larga o violino da tua irmã. Vem comer. Afrodite, vem comer também. E Artemis, também vem comer. Ah, eu não mostrei pra vocês. Mas elas se tornaram mais próximas de alguma daquelas crianças. Por exemplo, a Aurora fez mais amizade com o Leny e com a Ruth. A Afrodite fez mais amizade com a Amália e com Darien. E a nossa Artemis fez mais amizade com a Adeline e a Bristol. Esses são os amigos que as nossas meninas escolheram. Solzinho doida se jogou no chão pra fazer flexão. Pelo amor de Deus. Vamos encher aqui. Não dá? Será que é isso que tá atrapalhando? Vou colocar pra cá. Vai, Sol. Tenta encher agora. Ah, agora deu. A caminha da nossa tuca tava atrapalhando pra colocar ração. Todo mundo já comeu? Deixa eu ver se tem lição extra. Sim. E sobre os projetos do episódio anterior, todas as três fizeram, tá, gente? Todas. Afrodite tem trabalhos extras e Artemis também tem trabalhos extras. Todo mundo vai fazer trabalhos extras. E deixa eu guardar essa comida antes que estrague. E por enquanto não fizemos nenhuma venda. Gente, por que as pessoas não estão vindo aqui? Tá todo mundo parado aqui. Que esquisito. Será que eu devo abaixar o preço? Eu coloquei 100%. Se eu abaixar pra 75%, melhora? Será? Pra ver se não tava bugado, eu comprei um balcão realmente de recepção. E troquei a maquininha pra ver se realmente eles conseguem vir comprar, gente. Porque as pessoas ficam ali fora e não vêm pra loja. Nunca vi isso, gente. Tá tudo funcionando. Tem as escadinhas, tá tudo ok. Mas eles não vão. Que bizarro. Todas as nossas meninas estão aqui, ó, fazendo os trabalhos extras. E tá todo mundo reunido na sala. Que lindo. Todo mundo junto com a mamãe, gente. Solzinho tá maravilhosa. A Aurora quer o que com a mãe dela? Observar nuvens. Vamos aqui. Amigável. Pedir para observar nuvens. Pronto, a Aurora vai pedir pra Solzinho observar nuvens com ela. Afrodite queria alguma coisa com a Sol. Ser engraçada. Vamos ser engraçada com a tua mãe, então. Ficar de bobeira. E a Artemis quer observar nuvens também. Não tem como. E olha isso. A Artemis quer assustar um bando de pássaros. Ninguém merece. Olha que coisa mais linda a nossa Solzinho. Observando nuvens com a nossa Aurora. Que coisa mais linda a vocês duas. O vestidinho da Aurora é tão bonita. E o olho das nossas meninas reluz, cara. Esse azul é muito diferente. Adoro. E o vestidinho é tão bonito da Sol. A Afrodite tá fazendo o que? Conversando com a irmã. Mas precisa ir no banheiro e tomar um banho. Ela já ia brincar, não vai. Tuca tá reclamando? O que tá acontecendo com a Tuca? Deixa eu desligar esse rádio. Tadinha. Artemis, vem aqui. Acalmar Tuca. Que dor, meu Deus. Sai do computador, garota. Vem aqui. A Tuca ficou até calma sozinha já. Vai afagar ela. Oferecer amizade. E eu acho que todo mundo já fez as missões. Que coisa mais linda, gente. Conhecer a Tuca. A Aurora tava ouvindo música muito alta novamente. Essa fase dela não passa. Afrodite, vem aqui na tua mãe. Amigável. Abraça amorosamente. Artemis também. Vem na sua mãe. Abraçar. Não, abraçar não. Vamos abraçar amorosamente. Todo mundo abraçando a Solzinho amorosamente. Porque ela é uma ótima mãe. Eu quero que todo mundo dê carinho pra ela. E assim ela dá carinho pras filhas, né? O que é ótimo. E eu não sei se eu falei com vocês. Mas as nossas meninas tem em torno de 13, 14 anos. Mais ou menos agora. E alguém tá fedendo. Quem será? Será que é Tuca? Aurora, vai tomar banho. Vai fazer um Pipes. E a Solzinho também precisa ir no banheiro. Então vai no banheiro. E depois volta a comer seu pratinho de macarrão. Porque você tá com fome. Artemis acabou de implorar por brinquedos novos. Cheia dos brinquedos. Palhaça, gente. Tá cheia do brinquedo querendo mais. Pelo amor de Deus. Para de palhaçada. O que ela tá fazendo? Trollar nos fóruns. É bem a cara dela. Afrodite foi fazer o quê? Afrodite tá limpando as coisas. Porque ela tem nojinho das coisas sujas. Vem aqui, ó. Vamos praticar. E a Aurora foi fazer o quê? Brincar de bonecas. A Aurora já fez um monte de desenhos aqui, ó. Tanto que a mesinha tá ocupada. Depois eu vou pedir pra ela desenhar. Pessoas. E a nossa Solzinho tá super inspirada. Solzinho, querida. Por que não fazer mais desenhos? Eu esqueci onde tá o cavalete. Aqui, ó. Pintar a parte de referência. E, pois é, gente. Não fizemos nenhuma venda. Vou até fechar a loja. Pronto. E depois eu vou ter que vender aqueles quadros da forma que a gente fazia. Que era arrastar pro inventário aqui e vender. Porque não tá dando. Tá tudo certo. Mas não tá dando. Solzinho veio fazer uma pintura. Só que tá tão escuro. Eu vou pedir pra ela desenhar o quê? Deixa eu ver. Esse cantinho da casa dela. Não sei, gente. Tá muito escuro. Vou pedir pra ela desenhar isso daqui mesmo, ó. Pronto. Nossa, a Soleil tá muito pintora. Olha isso daqui, ó. Tá igual o Iron, gente. O Iron é famoso por pintar. E a Solzinho só faz pintura porque gosta. E ela ganha um dinheirinho com isso. Tá maravilhosa. E a Afrodite continua aqui no violino. Vou pedir pra ela parar e ir dormir. Já tá tarde. Gente, mais de meia-noite e amanhã elas têm aula. Artemis tá fazendo o quê? No computador ainda. Vai dormir, Artemis. Vem aqui no seu quartinho e vai dormir. Afrodite não tá conseguindo entrar no quarto? Calma aí. Eu vou colocar isso daqui no inventário de alguma. E agora sim você vai conseguir. Vai lá dormir. E Artemis também. Todo mundo indo dormir. Nossa Afrodite tá indo dormir. Gente, elas estão muito lindas. Muito. Cada uma com uma corzinha. E eu não sei se vocês notaram, mas as cores dos cabelos combinam muito com as cores que elas gostam. E com a pedra preciosa que o Aluá que deu a elas de aniversário. A nossa Aurora é a pedra azul. Da Afrodite é a vermelha, o rosa escuro. E da nossa Artemis é a laranja. Será que isso quer dizer alguma coisa? Não sabemos. E o cordão da Sol, gente, que o Lua deu a ela há muito tempo e ela só usa ele. Tá brilhando. Olha isso, gente. Tá brilhando real. Agora eu tô na dúvida. Será que eu tento vender novamente no dia seguinte? Ou eu vendo tudo agora com vocês? Não sei, gente. Porque eu vendendo na loja sai pelo dobro do preço. E dinheiro é bom. Até no jogo. Tô em dúvida total. Solzinho, já que você tá inspirada, confiante, o que ela veio fazer? Ela veio ler bilhete? Ler quadro de avisos. E alguém desenhou esse cara aqui, ó, loirinho. Deve ser algum crochêzinho famoso. Solzinho, você nunca mais nadou. Vem aqui, ó. Já que a nossa Sol tá confiante, vou pedir pra ela vir boiar. Porque ela ama o mar. Então vai lá, Solzinho. Vamos boiar. No dia seguinte, gente, eu vou tentar vender os quadros na loja. Se eu não conseguir, eu vou segurar todos eles. E vou vender com vocês, ok? E também no próximo episódio, de fato, vai ser o aniversário das nossas meninas. E vocês puderam ver hoje que as três mudaram totalmente o visual. Porque elas estão na fase de ser pré-adolescentes. A Aurora acordou e tá indo ligar o rádio alto pra caramba. Para de palhaçada e vai dormir. E olha isso, Artemis de novo vestida de urso. Ninguém merece. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu precisava trazer esse episódio pra vocês. Não esquece de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. Quando não tem vídeo, tem algum motivo pra isso? E é isso. Um beijo, até a próxima. Bye-bye.